Zé Baqueiro Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me entregar Tenho medo de alguém me entregar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Chama-se é maquê, chama-se é maquê O original Eu tenho medo de me revelar Eu tenho medo de me revelar